Por que o condomínio Jardim Europa II tem a comissão de horta mais engajada? Esse condomínio aderiu ao Programa Condomínio Sustentável do Instituto Araputi em 2018. O processo de implantação começou com a inauguração da horta comunitária e a eleição da comissão de horta. Desde então, eles nunca desistiram de promover a qualidade de vida por meio da produção de alimentos orgânicos e socialização. Mesmo com obstáculos de vizinhos, eles nunca desistiram. Mesmo com recursos vindos da doação dos próprios moradores, eles nunca desistiram. Mesmo quando algum membro se distanciou, eles nunca desistiram. É a comissão de horta mais engajada. Parabéns ao Condomínio Jardim Europa II. Instituto Araputi, implantando a sustentabilidade.